É isso aí galera do Brasil, não, vocês não estão sonhando, são, vou mostrar pra vocês pra não dizer que eu tô mentindo, quer ver? Vamos ver se vai dar pra ver, são 8h05, 20h05, eu acho que, se eu não me engano, eu já fiz algum vídeo e eu falei o horário, mas olha pra vocês verem, não dá pra ver nada, já tá escuro mesmo, 7h30 da noite, já tá escuro aqui nos Estados Unidos agora, mas é a costa do Norte, vou mostrar pra vocês que a gente trabalha até tarde aqui também, não é só do Brasil não, eu não sei se vocês viram meu rosto, mas pelo menos o painel vocês vão ver, então eu tô com o Big Blue, tô trabalhando a 1590 RPM a 5 milhas por hora mais ou menos, mas o detalhe é o seguinte, eu não consigo trabalhar mais rápido agora nesse campo, eu tô com o Tia Zapal, eu não sei se vai dar pra ver, acho que vai, eu já fiz um vídeo com ele já, tá com a luz queimada do Big Blue, eu fiz um vídeo com ele, mas a gente trocou as enxadinhas deles, quando eu tiver por cada eu tiro umas fotos, daí eu mostro, mas eu não consigo andar mais rápido, não é porque o trator não puxa, ele tem 34, 35 pés, só eu não consigo andar mais rápido porque eu não consigo parar no trator, pra mostrar pra vocês, a terra é tão dura, a terra é tão dura que o Tia Zapal ali atrás ele fica pulando, quando ele pega esses pedaços um pouco mais compactados, ele pula, eu não consigo ficar parado com o trator, eu não consigo andar mais rápido, geralmente eu tava trabalhando a 6 milhas por hora em campos de soja e em campos de trigo onde eu já passei o dia, eu tava trabalhando a 7 milhas por hora e aqui eu não consigo passar disso, de 5, tô morrendo de dor nas costas, e olha, eu tô a, vou mostrar, o trator tá com 5.803 horas, só não me engano há 3 horas e meia, nessa realidade aqui de peão, literalmente de peão, eu tô montado no boi, 4 horas ponto 3, 4 horas e 24, 4 horas e 18 minutos, ah, nessa, nesse boi bravo aqui, mas, tem que terminar esse campo aqui, imagina eu com mais uma hora e meia eu termino, é isso aí gente, abraço!